Vitória já está comprando os presentes para o Natal. É bom comprar antes, porque muito mais perto do Natal os preços aumentam também. Então é bom a gente ser prevenida e já planejar comprar antes, porque assim a gente fica mais tranquila. Para a Vitória, fazer as compras de final de ano com calma ajuda até a não gastar o 13º na empolgação. O plano é esse, né? E aí o 13º fica para a gente organizar outras coisas. Para quem está contando com o sonhado dinheiro a mais no fim do mês, é bom também se atentar a alguns detalhes. Se for alguém que não tem dívidas... O ideal é você usar esse gasto para gastos eventuais, que são eventuais, que não tem todos os meses. Então eu posso cumprir uma agenda agora de final de ano, de festas, presentes, Mas se eu consigo cobrir esses eventos com o meu orçamento, eu posso usar o 13º para alavancar algum objetivo, algum sonho. Investir para uma aposentadoria melhor, investir para uma troca de carro ou para uma viagem, por exemplo. Já se tiver contas em aberto para pagar... Se você tem uma dívida que foi acumulando durante o ano, que você não conseguiu pagar com o seu orçamento, com a sua receita normal, É ideal você olhar para o seu orçamento e tentar encaixar. Mesmo tendo que usar o 13º, para que você entre dentro de uma estrutura superavitária no seu orçamento. Ou seja, eu não gasto mais do que eu ganho. E se o valor for pouco? Mesmo com valores pequenos, é possível você começar a construir, por exemplo, uma reserva. Para que em alguma eventualidade, um evento de desemprego, alguma questão que possa acontecer durante o ano, Você tenha ali para onde recorrer. A primeira parcela do 13º, por lei, tem que ser paga até o dia 30 de novembro. Mas a maioria dos empresários costuma fazer isso até o dia 20. Isso aumenta a expectativa dos lojistas, principalmente com a chegada da Black Friday, Já que o aumento de vendas é considerável na última sexta-feira do mês. Se a graninha extra for usada para realizar alguns desejos, Essa loja de eletroeletrônicos tem histórico em atrair clientes. Em 2021, os negócios cresceram mais de 11%. Esse ano, o gerente diz que as promoções foram reforçadas para fisgar dois públicos, Além dos da Black Friday, tem os amantes da Copa do Mundo. A gente tem mercadoria, tem produtos, estamos bastante motivados para esse cliente vir até a loja. Então, a partir do dia 20, emendando com a Copa do Mundo e Black Friday, Eu tenho certeza que o resultado vai sim superar o do ano passado. Obrigado. Obrigado. Obrigado.